LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS O JUIZ APITA O JOGO E ELA SENTA NA PIROCA ESSE ANO É O ANO DA COPA EU NÃO TOU PRA GRACINHA Fiz que eu sou o gol e acerto a sua bola na minha chaninha DE MARIA MC EU VIREI MARIA CHUTEIRA SENTO QUE SENTO POR CAMISA 10 DA SELEÇÃO BRASILEIRA SENTO QUE SENTO POR CAMISA 10 DA SELEÇÃO BRASILEIRA Fiz que eu sou o gol e acerto a sua bola na minha chaninha SENTO QUE SENTO POR CAMISA 10 DA SELEÇÃO BRASILEIRA FALOQUIN DO BIT, SACUDIN NO RECIFE SENTO QUE SENTO POR CAMISA 10 SENTO QUE SENTO POR CAMISA 10 SENTO QUE SENTO POR CAMISA 10 DA SELEÇÃO BRASILEIRA HOJE TEM JOGO DO BRASIL, CONVOQUEI A PIPOQUINHA SENTO QUE SENTO QUE SENTO POR CAMISA 10 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 DA SELEÇÃO BRASILEIRA Finge que eu sou o gol e acerto a sua bola na minha chaninha Sinto que sinto pro camisa 10 Da seleção brasileira Ei amigos da Rede Globo!